O dia estava mais agitado, acabou de chegar, não fizemos muita coisa, como só dar uma voltinha aqui, perto do hotel, nós comemos, os gastos ontem fechamos em menos de 100 dólares, o nosso objetivo é menos de 100 dólares, ontem nós fechamos por volta de seus 20 dólares, 20 euros, não dólares, euros, é isso? 30 euros? Tá, então é isso aí, vamos tomar um café, vamos dar uma volta até o centro de Amsterdã, agora, onde vamos tomar um café? O lugar preferido da Bichona, né? Starbucks! Aqui também tem os mijodmo, na rua, né? Vai lá, japonês, usei lá para mostrar aqui para o vídeo. Onde os bêbados vêm, que é proibido, né? Mejar nos cantinhos da rua, correto? Aí tem que vir aqui nos mijodmo, onde o japonês vai fazer a demonstração, faz aí. Ai, caraca! Vamos aí. O mijodmo e do lado os cagodmo. Deixa eu tirar uma foto depois, né? Hã? Deixa eu tirar uma foto depois. Ah, depois a gente tira uma foto lá. Tá bom esse café da manhã? Esse queijo tá meio azedo, não tem isso para ir tragar dos revistas mesmo, mas tá bom. Tá, mesmo? Caputinho? Caputinho foi o quê? Foi um dólar... não, um dólar. Euro. Euro. Oh, meu Deus do céu. Um euro. E esse folhadinho aqui. O queijo azedo, deixa eu provar. Eu pedi o gulab. Hum, eu pedi o gulab. Ah, cara! Quisito. É meio azedo, o quê? Não, não é aquele. O que é? Não sei. Não, não sei. Eu pedi o peto, o seu? Não. Nossa, que porra é essa? Parece ser um queijo também, mas... Eu quero pedir o peto, tá? Só consegui pedir o peto, ó. Ave Maria. É. Total de 3 euros. Para uma pessoa. Para quem ia pagar quanto lá no Starbucks? Oito. Dependendo do... É. 4,50 do café e tal. Oito. Oito. Mas dependendo do que você escolher isso para comer, ia dar uns oito. Oito euros. Que é quase o preço do lanche que a gente comeu no KFC. Isso aí. Isso aí. As minasinhas. Aqui é onde a gente comeu o café da manhã. Traduz aí, o japonês. Simit Saraya. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia em quê? Bom dia em holandês. Bom dia em holandês. Mano, vou jogar essa porra no clube, hein? Bom dia em holandês. Mãe. Um lugarzinho bom. É limpo. Tem variedades de pães. Pães recheados com tomate, queijo. Deixa eu mostrar. Peraí. 2 euros, 2 euros, 2,75 Tem oheiro eu mandei mais velho. não traduz? tenta colocar japonês põe essa porra aí vambora então foi aqui onde a gente tomou o café da manhã ele fica ali pertinho da estação de trem que é lá no fundo dois minutinhos a pé as 10? é por que estava fechado? aqui a gente tinha acabado de abrir as 10 do orão é a ir lá pro fundo também tem uns voadorzinhos que estão abrindo também amanhã a gente vem aqui então só que sobe as 10 né? ah é vambora quero ver hein tá discutindo aqui se não sabe qual que pega passamos agora eu vi a Mr. Dan Central pra onde? Mr. Dan Central eu quero ver se a gente vê errado eu conheço tudo aqui conheço tudo né a gente tá discutindo qual metrô que a gente pegava porque eu estava na dúvida se era esse mesmo ou outro mas só tem um só tem um que vai até o centro de Amistadão tem um que também vai mas eu vi que não tem cartão naquele ano não sei é em é é é é Obrigado.